Bom, agora são 18 horas e 21 minutos. Estamos aqui próximo da ponte Anitta Garibaldi. A mesma fica localizada aí no bairro Cabeçudas, município de Laguna Santa Catarina. Aqui nesse lado onde a gente está é bairro Laranjeira, que é o início aí da ponte, é sentido sul. E aí a cabeceira norte da ponte é bairro Cabeçudas. Aí tem duas ferrovias, uma está em funcionamento, que é essa aí, aí a direita aí do vídeo. E essa esquerda é a outra ferrovia que está aí desativada, né? E pra esse lado aí, ó, a esquerda é a lagoa que pertence aí a Imaruí. Essa ponte Anitta Garibaldi, ela tem 3 quilômetros e 200 metros. Aí são a I-Head aí, ó, que estão aí na armada aí, ó. Tem alguém ali, ó, baixando a I-Head. São a I-Head de pegar camarão, que se chama Coca de Espera ou Aviãozinho, né? E a cidade de Laguna fica depois da ponte lá, ó, lá perto daquela montanha. A câmera aí está meia tremendo aí, porque a gente está só no pulso, está sem pedestal. Bom, pessoal, gostou do meu vídeo aí, ó, não se esqueça aí de dar aquele joinha, né? Dar aquele like, aquela curtida, né? E pra se inscrever no meu canal, à direita aí, ó, do vídeo e abaixo aí, ó, tá escrito em vermelho. Se inscrever. E não se esqueça aí de clicar aí no sininho, né? Marca o sininho ali, que assim que a gente postar outro vídeo, acabar aí aparecendo aí pra você. Marca o sininho ali, que assim que a gente postar outro vídeo,